Olá, muito boa noite, boa noite para você que acompanha a Lagoa TV. A gente vem trazendo nesse momento as informações atualizadas da área da segurança pública, os principais fatos que repercutiram nas últimas horas em Lagoa Vermelha e também na nossa região. O policiamento ambiental acabou realizando uma fiscalização minuciosa em vários empreendimentos que trabalham com desmanche de veículo e venda de peças a automotores. Em Lagoa Vermelha, em dois locais, foram feitas fiscalizações, foram constatadas as vistorias, as notas e ambos os estabelecimentos estão trabalhando dentro da normalidade. Em Ibiraiaras, uma outra empresa que também trabalha com o comércio de peças, também foi fiscalizado e também não houve nenhuma irregularidade. Chama-se atenção para a região de Barracão, onde a Brigada Militar atendeu ontem à noite um roubo à residência. Três indivíduos armados chegaram numa residência, num imóvel, localizado na área central, na Avenida Salgado Filho, centro de Barracão. A vítima, ao abrir a porta, ambos se identificaram como policiais federais. Um deles, armado com um revólver, anunciou o assalto. A filha do casal, que estava próximo do andar de cima, acabou subindo e batendo forte à porta do quarto. Nesse momento, os ladrões pensaram ser um disparo de arma de fogo. Acabaram roubando o que tinha próximo deles, um aparelho celular e duas correntes de ouro da vítima, e fugiram para rumo ignorado. A polícia foi informada, fez buscas, montando barreiras em Barracão e também no estado vizinho de Santa Catarina, porém, até o momento, ninguém foi preso. A ocorrência é registrada na delegacia de polícia de Barracão, que também trabalha nesta investigação. Outro fato que a gente tem que destacar foi uma ação da Polícia de Lagoa Vermelha, da Brigada Militar de Lagoa Vermelha, na manhã desta quarta-feira. Através de uma ação interna dos policiais, foi feita a doação de diversos brinquedos presentes e doces para a Ação Lave e outras entidades do nosso município. Uma ação da campanha solidária Natal do Bem 2020, realizada pelas polícias de todo o estado. E Lagoa Vermelha, a Brigada Militar, da mesma maneira, acabou participando desta ação. Ficam os parabéns, os votos aí de um excelente Natal a todos os policiais da Brigada Militar que estão aí realizando, que realizaram durante esta quarta-feira, a entrega de doces junto à Sanlave e outras entidades do nosso município. Fechamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento e a gente sempre convida você para curtir, acessar e seguir a gente nas redes sociais, pois a gente sempre está atualizando todos vocês. Uma excelente noite e até amanhã! Tchau! Tchau! Tchau!